Questão 772 Qual o volume da esfera de raio igual a 3 centímetros? Uma questão muito simples, mera aplicação de fórmula só para você treinar um pouquinho mais a fórmula do volume da esfera 4 terços vezes π vezes o raio elevado ao cubo 4 terços vezes π vezes 3 elevado ao cubo 3 ao cubo 27 27 sobre 3 dá 9 9 vezes 4 dá 36 Então o volume é 36π centímetros cúbicos, tá certo? Sem problema nenhum, mera aplicação de fórmula Esse concurso Shuaia é para o corpo de bombeiros militares aqui do Rio de Janeiro É para quem já é bombeiro e quer se tornar oficial Quem é subtenente e quer ascender ao oficialato E o Leal Concurso tem uma tradição grande em aprovar os subtenentes para o Shuaia Já tivemos primeiro lugar, duas vezes, segundo lugar Enfim, se você que está me assistindo conhece, tem algum parente que seja bombeiro, subtenente Se você queira fazer a preparação de altíssimo nível e de altíssima qualidade para o Shuaia Por favor, passe meu contato para ele Para que ele possa ter condições reais de ser aprovado nessa prova que tem em geral pouquíssimas vagas, não é verdade? Então, está aí uma questão boba, só para você treinar um pouquinho mais a fórmula do volume Então, está aí uma questão boba, só para você treinar um pouquinho mais a fórmula do volume